Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na gameplay do jogo The Medium, jogo que foi anunciado para o Xbox Series X, Series S e consequentemente também para o nosso grande PC e está sendo tratado pela galera do Xbox como um grande jogo exclusivo nos consoles, é claro. Eu sou suspeito para falar desse tipo de jogo porque eu gosto muito do tema, inclusive eu joguei recentemente o Little Hoop que eu achei espetacular e eu pretendo fazer um vídeo sobre o jogo aqui no canal, se você ainda não jogou, jogue. E eu vou dar uma olhada no The Medium que por enquanto, pelo que eu vi, não me agradou. Então vamos dar uma olhada aqui nessa gameplay, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal para que o canal continue crescendo e o streamer tenha ânimo de continuar postando coisas aqui também no YouTube. Dá uma olhada nos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop, GVG Mall, o app OneFoot, você ficar por dentro de tudo que está rolando no Mundo da Bola, transmitindo agora o campeonato alemão e o campeonato francês via aplicativo. Me segue lá no Twitch que é onde rolam as lives. Quando o The Medium for lançado com certeza vai ter série no canal, arroba louco baltar e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, o jogo é um jogo para maiores de 17 anos, como se alguém respeitasse esse tipo de coisa. Tem sangue, temas sexuais, linguagem forte, uso de tabaco e violência. ou seja, parece ser bem interessante. O jogo não está com legendas em português, provavelmente quando o jogo sair vai estar com legendas em português, então eu liguei a legenda automática do Google para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Que assustador, mano, esse game! Só fazer uma piadinha aqui, eu não vou ficar interrompendo muito esse vídeo não, porque é um vídeo grande, mas como é do Xbox, tinha que ter alguma coisa em primeira pessoa no game, né? Vamos lá. Vamos lá. Não vamos criticar não, porque já tem boneco, não pode criticar. Que assustador, mano, esse game! Parece que ela está procurando um cara aí no lugar onde ocorreu um massacre, né? Maneira, tipo... Maneira. Eu gosto, Sub! Eu gosto, Sub! É esse tipo de game que eu gosto. Ah, é só quando você clica nas paradas que fica em primeira pessoa, tudo bem. Ok, Microsoft, eu aceito. Tá bonito, né? Tá rodando em... Eu tô usando um monitor de 144 Hz, 10 GB. Tá rodando aqui em... 15 quadros. Não, tá rodando em 30 quadros, dá pra perceber. O personagem é bonito, é maneiro. A legenda atrasadora, é a legenda automática, né? Então, ela tá num hotel mal-assombrado, onde provavelmente houve um massacre, né? E, cara, ele virou o Wichel. Caraca, o nome da menina é Sadness. 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 Quer dizer, você parece bem cheirante para mim. Bem, é o que eu lembro. Minhas amigas me chamam de nome de novo. Mas eu não me lembro o que era. Os amigos. Os amigos. Os amigos. Os amigos. Bom, espero que vocês estejam conseguindo entender Ficar traduzindo simultaneamente O meu inglês é estilo Joel Santana Mas parece que a menina morava no hotel E tinha muitas crianças que moravam com ela E tal, e alguma coisa aconteceu Que ela provavelmente vai contar Eles colocaram essa divisão de tela Que eu quando vi isso a primeira vez Achei bem tosco Eu não faria dessa forma Não gosto de tela dividida Nunca gostei de multiplayer com tela dividida Nem nada disso, embora antigamente fosse o que tinha Mas eu não colocaria assim não Eu dividiria a tela Dividiria a tela não Colocaria em tela cheia a parte de baixo Depois eu botaria a parte de cima Para mostrar que existem dois ambientes Sei lá, não sei se é coisa da cabeça dela Mas assim Eu não gostei muito Mas ok, tá maneiro Vamos lá As vozes estão muito boas também Muito boas Uh, eu lembro People stopped coming Vai comigo Just for a little while It's been so long Since I played with anything Ok, ok But I need your help first Yes Yes Sim, qualquer coisa, Marianne! Eu estou procurando um homem. Seix, Seix. Tomas. Você conhece ele? Deixa eu pensar. Eu ouvi o nome antes. Algum... Toma sua tempo. Oh, sim. O segundo piscina. Nós podemos olhar lá. Vamos, vamos. Não, 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 não. É, então ela falou que as pessoas foram ficando, foram parando de ir, foram ficando tristes e talvez essas pessoas machuquem o nosso personagem. E depois ela pergunta sobre o Tomas e a menininha vai embora. A menininha usa uma máscara estranha também, né? Talvez ela esteja com o rosto danificado. Tipo o meu, cheio de acne. Ah lá, isso eu não gostei. Por exemplo, pra mim acabou aquilo ali? Pô, vai pra uma tela ou pra outra, cara. Caraca, meu Deus do céu. Não estraguem o jogo, porra. Ai, meu pai do céu. Pô, o Little Hope fez isso muito bem. Né, o Little Hope fez isso muito bem. Porra, não é necessário, cara. Não queira inovar naquilo que não precisa ser inovado. Porra, não me estressa não, Microsoft. Sombra também o boneco não tem, né? Embaixo é o Índio. Porra, Sadness não é o nome da menina, né? Mas parece que tudo aí tem a ver com tristeza, né? Ela diz que as pessoas foram tão tristes. E aí, uma caixa de futebol. Precisa de energia para se apressar. Tem que se mover rápido. Uma experiência de corpo sem corpo. É como tomar uma plunge em nada. Fique em baixo por muito tempo e isso... ...pulls você in. Olha lá, cara, a tela tá parada ali em cima Pô, o boneco tá andando embaixo Meu Deus, meu Deus, senhor, pai Puta que me pariu Tá, mostrasse que a mulher tava em transe ali em cima Aí, pô, ia pra outra tela, cara Pô, morra Coloca nos comentários aí, cara Só eu achei isso, idiota? Só eu? É o que filha da puta bota só eu Só você Se inscreve no canal, pô Ah, então ela que controla mesmo Ela que é meio ghost É igual o lance do Do Nine Witches, mano Que o maluco entra em transe pra falar com os mortos Professor Cracovits Recomendo muito que você jogue Nine Witches Ai, ficou até ela cheia, mano Ai Oh, shit The cat It stayed on the other side I'm stuck here Não sei se o jogo vai ter combate, né, cara Interessante que tem A menina falou que os personagens podiam machucar As pessoas pediam machucar ela, né Você era aquele garoto Bernard, foi, né? Ele estava... Trapped lá Justo como eu estava Eu sabia o seu nome, mas de alguma forma Não foi suficiente para o enviar Talvez ela tenha estado aí no hotel, né Alguma vez Ela falou que o moleque ficou preso igual a ela Bernard Alegria nas pernas All these people They weren't just killed Their spirits were ripped apart Broken beyond repair Maybe I can find the one Bernard's missing I need to look around Get off Caraca, selar Vamos ver, vamos ver Todo mundo usa a máscara Vai ter que voltar lá para botar a máscara no moleque Essa porra É plus Eu estou desculpa que você teve que passar tudo isso Olha o gato aí Ela vai poder voltar lá pelo espelho O boneco também não mexe a boca, né? Para falar, né? Bom, vamos lá Você conseguiu, Marianne Eu só espero que não seja um jogo Semi-índia, né? Igual a Microsoft tem feito O que? Não Não Olha lá A mulher não está mexendo a boca para falar Não precisa nem fechar a boca Tu não fala Tu não mexe a boca para falar Porra Eu quero или Jugend Não A mulher não está mexendo Alha A mulher não estáaney Ele só vai Não 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 Traz A mulher não está A mulher não está Um Camão Aí se fosse no DualSense, tu ia ter que se equilibrar de verdade. Tá bonito o gráfico, né? A água lá embaixo. Caralho, é um Jotalhão, mané, que quer brincar, mané. Era aquela criança grandona, gordona, que deve ter aparecido alguma coisa, né? Agora quer continuar brincando. Olha lá. É um demonhão, né? Ganou o bicho, mané. Cara, uma coisa que eu acho que... Já tá terminando ali. Uma coisa que eu acho que podia melhorar nos jogos é... As animações do personagem com medo. Tipo assim, aqui que ela tá andando na baixada, beleza. Andando na baixada, tá com medo. Beleza. Dá pra você notar que tem uma certa tensão. Mas aí olha o que acontece, quer ver? Vê, ela vai passar... Aí ela já age normal, né? Tipo assim, eles poderiam melhorar esse tipo de coisa e colocar uma animação do personagem andando e olhando pra trás e tal, com um certo receio. São coisas que eu tentaria fazer, né? Pra trazer um pouco mais de... Realidade pra parada. Olha lá. O bicho dá um gritão. Uh, ela nem olha, tá nem aí. Então vamos lá. 28 de janeiro já, hein? Que o jogo vai sair, hein? O jogo da Witcher, mano. O jogo da Siri. Feito na Unreal, né? Como tudo no Xbox. Cara, eu sou suspeito pra falar desse tipo de jogo porque é o tema que eu curto. Você num lugar assombrado com um bonequinho que tem uma menininha que você tem que perseguir que é um fantasma. Eu acho maneiríssimo. Eu fico com o pé atrás por ser um jogo... Não sei se é patrocinado pela Microsoft. Essa pessoa vai sair pra Microsoft, né? Então deve ter o dedo da Microsoft ali de alguma forma. de ser um jogo daqueles semi-índia, né? Parece muito bem feito. Parece muito bem feito. Parece maneiro. Provavelmente, né? Tudo que a Microsoft tem lançado tem estado lá, Day One, no Game Pass. Então... Eu vou jogar aqui, né? Eu tenho o Game Pass aqui. Continuo pagando. Sem jogar. Joguei o Man of Madden esses dias no Game Pass pela Windows Store. E a Windows Store é um terror, né? Nem a resolução do jogo eu conseguia mudar. Tive que rodar o Man of Madden lá em... Transmitir em 8K o jogo pra galera. Então eu tive que diminuir o gráfico lá pra poder... Porque a resolução você não conseguia mudar. Então eu espero que venha bom, né? Pro... Pro PC também. E espero que esteja rodando bem. Principalmente no Series S, né? Que é um console mais básico. Espero que no Xbox Series X esteja em 60 quadros. Embora que provavelmente deve estar 4K 30. O que que tem as opções ali, né? Porque jogar em 60 quadros dá muita diferença, cara. Dá muita diferença. Eu quero ver como é que vai ficar no Series S. Pessoal, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Tem muita gente aí. Metade das visualizações que eu tive no ano passado. Mais de 5 milhões de visualizações de pessoas que não se inscreveram no canal. Foi metade e metade aqui no canal. Cerca de 10 milhões de visualizações que eu tive no total. Então é importante que você se inscreva. Me segue lá na Twitch arroba louco baltar pra acompanhar as lives. Com certeza vai ter live de The Medium no canal. E é claro, antes de tudo eu espero que você jogue. Né? Tem no Game Pass se você tem o Xbox se você tem o PC não tem motivo pra você não jogar o jogo. Não é igual o jogo da Sony, né? você tem que desembolsar 350 reais pra poder jogar o jogo, né? Vai estar lá semi de graça na... no Game Pass da Microsoft. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Um grande abraço a todos e até a próxima... o que vocês acharam? o que você acharam? 209 Ray 209 219 219 219